Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, gostaria de agradecer também a todo o staff que está fazendo aí um trabalho impecável. Parabéns mais uma vez, durante a mesma hora, pelo evento. Obrigado pela arbitragem, Fatima, pela competência. Muito obrigado ao território que me liga também pelas imagens. E sem mais delongas, eu quero chamar agora o atleta no córreiro azul, representante da equipe Tiago Faititi, Ronaldo Santos. Obrigado. 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 Jurados número 1, o Rodrigo. Jurados número 2, o mestre Vodessu Procópio. E jurado número 3, o mestre Alemãozinho. O nosso ato central será a volta ao ar. Então vamos às nossas apresentações. O córreiro azul. O córreiro azul. Peçou 61 quilos. Ele tem 38 anos. São 15 lutas. São 4 vitórias. São 11 derrotas. Representante da equipe Tiago Faititi. E na cidade de Palma de Minas. Minas Gerais. Ronaldo Santos. E o seu adversário. O córreiro vermelho. Pesou 61 quilos. Ele tem 27 anos. São 8 lutas. 5 vitórias. 3 derrotas. 1 empate. Representante da equipe. E o destino. Pesou 61 quilos. E o meu fãs. Representante da cidade. Votagem. E o seu raiz. Júlio. E o meu fãs. E o meu fãs. Pesou 81 quilos. E o meu fãs. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?